Aleluia, Deus! Aleluia, Senhor! Com palmas ao Senhor! Aleluia, Senhor! Sinta o tremor dos montes Conçam ecoar do mar Quando o povo se levanta Pra adorar Cristo, Senhor Aleluia, Deus! Sinta o tremor dos povos Com suas vozes a cantar Quando o perdido encontrar Jesus Cristo, Salvador Aleluia! Sinta o que Deus! Veja o que Deus está movendo Que entre as nações com o Seu poder Jovens e velhos adorando O céu! Os céus então se abrirão Pra Jesus Cristo, Rei que veio Abra o teu coração agora Aleluia! E deixa! Abra o coração E deixa a música Revoar por toda a terra Sol de esperança Sol de esperança Sol de esperança Sol de júbilo Faz-nos dançar Ao Rei da glória Abra o coração E deixa a música E deixa a música E voar por toda a terra Sol de esperança Sol de júbilo Faz-nos dançar Ao Rei da glória Aleluia! Aleluia Vamos lá, vamos declarar mais uma vez Sinta o tremor das fontes Posso ecoar no mar Quando o povo se levanta Pra adorar Cristo Senhor Aleluia Quando você louva Sinta o tremor dos povos Posso as vozes a cantar Quando o perdido encontrar Jesus Cristo salvador A alegria do Senhor está aqui Vejo que Deus está movendo Entre as nações com o seu poder Somens e velhos adorando Os céus então se ouviram Pra Jesus Cristo, o Rei que vem Ele está vindo Ele está vindo Aleluia Abre o teu coração, meu irmão Abra o coração e deixa a música Revoa por toda a terra Sol de esperança Sol de esperança Sol de jubilo Sol de esperança 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 O Senhor O Senhor Ó Deus Em o nome de Jesus Que a música Senhor Que essa música Senhor Deus possa fluir no coração Deles também Sendo assim como fluir nos nossos Ó Deus Ó Deus Em o nome de Jesus Dá uma salva de palmas E nós temos isso Que o Senhor é o nosso Deus Aleluia Tudo que nós temos Tudo que nós somos Veio do Senhor E ninguém pode tirar isso de você Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Eu quero que você declare isso Agora Aleluia Deus Cristo é o meu som Tudo que tenho em mim A razão de viver A luz do meu caminhar Declara Cristo é o meu som Tudo que tenho em mim A razão de viver A luz do meu caminhar Nem mesmo a dura morte Pode nos separar Pois o amor que contém Nada pode apagar Nem mesmo a dura morte Pode nos separar Pois o amor que contém Nada pode apagar Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Aleluia Vamos declarar isso Cristo é o meu som Tudo que tenho em mim A razão de viver A luz do meu caminhar Isso é o meu som Tudo que tenho em mim A razão de viver A luz do meu caminhar Nem mesmo a dura morte Pode nos separar Nada Nada O amor que contém Nada pode apagar Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Aleluia Senhor Nós não cantamos declarar isso Vamos declarar mais uma vez Cristo é o meu sol Tudo que tem em mim A razão de viver A luz do meu caminhar Cristo é o meu sol Tudo que tem em mim A razão de viver A luz do meu caminhar Nem mais voadora Pode, pode nos separar Pois o amor que encontrei Nada pode apagar Nem mais voadora Pode, pode nos separar Pois o amor que encontrei Nada pode apagar Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Louvado seja o Senhor O Deus de todo poder Aleluia! O Deus de todo poder 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 Aleluia! 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 Nada pode separar Nada pode separar